na semana passada eu lembro que nós fizemos um estudo, você se lembra do que a gente falou? isso, nós falamos sobre os mandamentos de Jesus você entende mandamento? conhece? conhece? por exemplo, criança, sabe criança? tem o pai a mãe, olha aqui meu filho vai buscar um copo de água tá bom pega o seu copo e isso foi uma coisa obediente temos também um outro caso porque quem manda tem um certo poder tá lá na sua empresa, chega um chefe e chama o seu empregado olha lá e muda de área eu quero que você vá trabalhar naquilo e você obedece seu patrão, o seu chefe aquele que está em cima de você isso é obediência, isso que você faz na semana passada nós começamos um estudo sobre os mandamentos de Jesus Jesus ele trazia com ele alguns mandamentos no passado eram dez mandamentos acho que você conhece você sabe na verdade eram 612 os dez que estão na bíblia não são somente aqueles dez são 612 mandamentos e era muito complicado porque era tudo muito regrado mas aí quando Jesus veio pro mundo ele começou a ensinar uma coisa pra vocês vejam só lá em João capítulo 1 versículo 4 perdão é 12? não é 14 ao 21 quem tem os meus mandamentos e lhes obedece esse é o que me ama viu só se você conhece Jesus e conhece os seus mandamentos e você os obedece então é porque você ama ele ponto se você não obedece o que Jesus fala pra você fazer não porque Jesus veja bem esse negócio é muito complicado eu não quero e você só pensa em você por causa disso então é porque você não ama ele como que isso como que isso procede como que isso pode acontecer você só pensa em você pensamento egoísta você tem que entender que os mandamentos de Jesus devem ser obedecidos você precisa obedecer veja só lá no passado na cultura judaica né lá sempre existia ali um mestre e todos os discípulos de alguma maneira estavam prontos a servir prontos a obedecer aquele mestre sempre se voluntarinhavam pra isso era uma obediência era um ato de obediência de aprendizagem também mostrava que ele queria conhecer mais o mestre mandava fazer tal coisa e o discípulo absorvia aprendia e seguia uma nova vida e aí né as coisas vão acontecendo vão mudando entendem e Jesus também é mestre e hoje eu e você nós somos discípulos dele ele é o nosso mestre e ele tem alguns mandamentos pra você mas o que que nós estudamos o que que nós vamos estudar Mateus capítulo 6 versículo 19 20 e 21 né no versículo 19 o que que nós aprendemos com o versículo não acumulem sabe essa palavra acumulem meio que guardar né remete a guardar você tá preocupado né ai eu preciso de um carro e eu já tenho não eu preciso de um eu preciso de dois três quatro e ó eu já tenho uma casa mas eu preciso de mais uma casa né eu preciso comprar um apartamento tem que ser uma coisa diferente tem que mudar eu preciso de dinheiro pra isso pra aquilo e mais e penso e eu quero e eu vou e agora como é que eu faço parece que sempre falta alguma coisa se preocupa com coisas materiais com coisas do dia a dia acho que é meio que o mandamento de Jesus não acumulem calma calma para vocês tesouros sabe tesouros riquezas é que você guarda e esconde né porque né se alguém bateu o olho ali já era né são coisas caras coisas valiosas que você tem na terra sabe terra terra não vamos usar esse terra né que lembra mesmo ali o chão não do mundo o mundo é mesmo que Jesus dissesse pra vocês ó presta atenção você que tá tá aqui pra me obedecer não pode guardar essas coisas valiosas não guardem coisas aqui na terra entende isso porque aqui sabe traça parece um bichinho bem pequenininho mas bem malzinho que vai comendo as suas roupas suas coisas etc sabe é um dia você não tá lá abre seu armário veste uma roupa nossa mas tem um buraco aqui e você vê aquela coisa subindo na parede do armário porque ela come sua roupa é um bichinho bem pequeno mas chato né come 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 gosta de comer roupa roupas caras hein fique bem claro roupas caras se você gosta de comprar roupas caras fica de olho nesse bicho né terra opa perdão ferrugem sabe ferrugem e o ferro né algum metal e ele começa a adquirir um aspecto meio avermelhado meio marrom é uma ferrugem certo ele começa tipo a a corroer a diminuir determinada peça você entende começa a danificar sua peça e onde os perdão ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam essa palavra ali ó arrombam sabe conhece arrombam conhece não conhece não conhece não ouviu falar então ó sua casa sabe sua casa você está dormindo ou você viajou né foi pra fora não estava ali na sua casa e a porta está trancada né normal que todos nós fazemos foi viajar foi passear está de férias fez alguma coisa e sua casa não tinha ninguém ali ela fica sozinha chega o ladrão dá uma olhada olha pra um lado olha pro outro né coloca uma coisa ali e aí tem uma ideia né tenta abrir com uma chave ali a fechadura não consegue quer saber eu vou arrombar e vai lá e mete um chute na porta e a porta pá quebra né isso é arrombar entende é esse é esse chute ali que faz com que a porta se abra e furtam sabe furtam roubar exato o que que nós aprendemos com isso né com esse versículo 19 não podemos amar o mundo por exemplo algumas pessoas se preocupam muito com as coisas porque eu preciso disso e aquilo eu preciso de uma casa você não está entendendo eu preciso de um carro eu preciso de roupa roupa nova eu preciso de um monte de coisa parece que ama o mundo ama mas aí você morre você vai levar o seu carro para o céu vai viajando com ele lá pra cima não você vai morrer você vai levar suas roupas vai levar o seu apartamento não vai essas coisas acabarão ficando aqui na terra e aí você vai deixar essas coisas e vai acontecer aquela briga na família não quero não quero dividir e aquela briga aquela distância sabe acontece você se preocupa tanto mas aí a sua família vai ter preocupação com isso depois poxa é complicado é complicado já aconteceu pois é mas eu te pergunto você é preocupado com o que? com as coisas na terra ou as coisas no céu? você pensa nas coisas de Deus ou nas coisas terrenas? ou não sei o que você acha mas você acha que Jesus se preocupava com o que? pois é com a alma das pessoas ele se importava tanto em ajudar a vida do próximo em salvar vidas em falar das coisas de Deus para as pessoas que estavam ali Jesus não tinha casa ele era um nômade ele mudava ele não ficava num lugar só é verdade? Jesus você acha que ele tinha um closet? não tinha você acha que ele usava sapato? Jesus era elegante era charmoso? não ele usava aquela sandália mesmo aquela sandália que fazia pó subir e sujava a roupa a roupa empoeirada o tempo todo Jesus era muito simples porque Jesus ele entendeu e ele sabia e pensava além de se preocupar com as coisas do céu não se preocupava com as coisas da terra aí você olha para você eu olho para mim no que a gente está pensando o que tanto nos aflige às vezes parecemos meio bobos né ai porque eu preciso disso preciso daquilo aquela pessoa tem porque eu não tenho não é? é difícil é um orgulho é só isso desculpa mas é só isso só que essa parecer quer chamar atenção um pouquinho nós precisamos nos preocupar sim mas com coisas do céu porque as coisas aqui na terra vão passar vão acabar um dia nada vai existir mas o céu é eterno não sei se você sabe mas meu avô tem 98 anos velhinho eu acho que ele está vivendo mais do que eu viverei porque todo dia corre e faz academia e faz karatê sabe é com 98 anos eu tenho 36 ai eu estou correndo ali tem que trazer água aqui para mim não pera 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 está muito rápido calma deixa eu esperar não estou conseguindo é verdade lembra do passado eu lembro né que eu fui fui correr para o cachorro correr com um amigo corri corri estava tudo bem comigo ai começou a dar umas cânibras umas tonturas e vai com calma amigo vai devagar eu estava suando nossa estava tudo branco estava pálido quase morrendo é não calma 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 pera pera ai o amigo olhou nossa mas o que aconteceu do Niran desculpa eu estou com muita tontura eu acho que eu vou vomitar desculpa desculpa pera você viu meu avô tem 98 anos bem melhor do que eu porque antes ele ele era uma pessoa rica ele tinha ele tinha posses ele tinha uma fazenda tinha uns hectares de terra tinha um lugar que era só dele ele vendia ele trabalhava com alimentos com frutas tantas outras coisas e ele vendia fazia comércio disso mas em um dia a minha avó ela começou a ficar doente a minha avó ela começou é metade do corpo ela perdeu o movimento ela teve um AVC e aconteceu que o inventário do corpo ficou paralisado e meu avô não sabia o que fazer e estava meio perdido aí ele teve que vender para as suas terras um pouco daquilo que ele tinha para pagar o tratamento medicação ajudar a esposa dele e hoje o meu avô ele só tem uma casa uma casa simples o salário dele é de 800 reais com 98 anos antes ele ia comer fora ele ia em restaurante ele ia passear ele fazia viagens ele ia para onde ele quisesse mas as coisas se passaram se perderam porque as coisas aqui na Terra são assim um dia elas vão acabar elas têm data de validade elas não são eternas um dia tudo vai chegar ao fim e você um dia você vai chegar ao fim também se lembra que lá atrás eu não tinha nada eu não tinha cabelo branco eu não tinha cabelo branco hoje eu parei para olhar no espelho não espera tem um dois três cinco sete dez meu Deus estou parecendo Salomão já está velhinho eu estou ficando velhinho que complicado né porque no futuro eu também vou chegar ao fim você também chegará ao seu fim que é verdade tá acredita nisso nós precisamos nos preocupar não com as coisas terrenas mas com as coisas de Deus versículo 20 olha só mas com essa palavra acumulem isso guardem para vocês tesouros nos céus uau tá como é que eu vou guardar tesouros do céu pastor já parou para imaginar isso obedeça aos mandamentos de Jesus ame o seu próximo sirva as pessoas se preocupe com as coisas do céu leia a palavra de Deus ore mais pense em Deus pense em Deus o tempo todo sempre 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 pense em Deus isso é acumular tesouros no céu aonde você tem acumulado suas coisas suas riquezas tem depositado tudo aqui na terra ou tudo no céu nós precisamos parar e nos preocupar e tomar consciência das coisas das escolhas que nós fazemos pense nas coisas do céu aprenda com os mandamentos de Jesus vocês precisam amar o céu ué ame o céu por exemplo você morre seu espírito vai para o céu certo chega no céu uma porta assim aquela porta gigante se abre e você tem uma coisinha de nada ali caminhando aquela porta gigante você para olhar para cima e aquilo é tudo tão majestoso e você vai se parar com uma coisa maravilhosa os anjos te farão uma pergunta para você como é o seu nome eu o meu nome é lariesa meu sinal é esse aí o joelho olha calma vou averiguar abre o livro dá uma folhada ah encontrei você segue naquela direção vira esquerda direita depois você vira direita de novo direita de novo aí depois é naquela sala tá bom beleza muito obrigada aquele sorrisinho sem graça e vai caminhando e vai andando nossa olha aquilo olha aquela casa linda caramba e vai andando nossa que susto nossa parece um castelo que coisa bonita e você percebe umas casas mais simples umas casas pequenas que coisa estranha não vou continuar caminhando não cheguei ainda vai andando vai andando aí você vê tenda sabe tenda e você sabe tenda mas o meu nome tá o meu nome é tenda uma tenda por quê? por quê? por quê uma tenda? por quê não acumulou tesouros do céu? então faltou amor pelas coisas do céu faltou amor por Deus entenderam? é uma comparação é claro se vocês querem ter uma casa lá no céu ou se vocês querem ter uma tenda simples qual que é? então Larissa precisa se preocupar com as coisas do céu entenderam? também no versículo 21 pois onde estiver o seu tesouro ali estará o seu coração nós não podemos colocar o nosso tesouro o nosso coração nas coisas da terra podemos estar com o coração dividido? não não podemos então por exemplo se você pensa nas coisas do céu mas sempre vive errando errando em pecado é porque o seu coração está dividido parece que é algo não real falso por exemplo se você está preocupado com as coisas do céu mas também vive preocupado com as coisas do mundo porque falta isso falta aquilo falta aquele outro é porque você tem o seu coração dividido então o seu tesouro está na terra mas também no céu e isso não é correto não adianta você precisa obedecer o mandamento de Jesus e não estar com o seu coração o seu tesouro ligado às coisas da terra mas sim com as coisas do céu esse é o mandamento de Jesus e é muito perigoso você estar dividido esteja sempre unido com Deus não deixe uma pessoa meia cara meia boca isso é muito perigoso e eu digo pra você faz uma pergunta quando você olha pro seu coração você vê mais amor pelas coisas ou pelas coisas de Deus ai mas eu amo Deus mas ó eu só preciso só daquilo eu gosto de beber um pouco sabe de vez em quando na sexta-feira só um pouquinho e aquilo se torna um vício você começa a ser uma pessoa viciada ou de repente você ama Deus mesmo mas você acha que pode ficar com os outros ter aquele relacionamento amizade colorida porque pode isso pode aquilo mas as duas coisas não combinam isso é amor a Deus? não é ou você diz que ama Deus mas fala sempre mal dos outros gosta de falar mal dos outros de né você acha isso certo? isso é ter uma máscara lança fora essas coisas não mas veja bem pastor eu amo Deus tipo paixão e você mente engana os outros pode isso? pode? ou você diz não eu amo Deus amo mas é aquele orgulho que você carrega porque eu sei libras porque eu eu já apareci na TV tá? na área política eu sou miss surda eu sou eu ganho aquele prêmio e aquele outro é certo isso? não combina com as coisas de Deus ou às vezes você pensa ai não porque eu preciso disso eu preciso daquilo eu ainda não tenho marido eu ainda não tenho esposa e começa aquele desespero né? fica tranquilo confia em Deus ame a Deus Deus tem o melhor pra você Deus se preocupa com você você tá doido? Deus sabe das coisas fica tranquilo porque se você anda com as coisas que você precisa e você anda com Deus na verdade você não sabe quem que você tá escolhendo porque no final você sempre vai pender pra um lado ou você olha pra Deus ou você olha pras suas coisas nós precisamos aprender a escolher Deus sempre porque a gente precisa entender de forma bem clara que nós não podemos ser aquela pessoa meio a meio sabe? uma pessoa dividida indecisa você não pode por exemplo chega um momento do dia você tá orando você tem esse momento mesmo? tem? tem? tem algum momento do dia em que você para pra ler a palavra de Deus? tem algum momento do dia em que você fala de Jesus pras pessoas conversa sobre a palavra de Deus sobre tal tema você costuma conversar? ou não sei você tem algum momento no seu dia em que você fica o tempo todo no whatsapp aí tem que atualizar meus candidatos eu tenho que falar com aquilo olha só a mensagem que a pessoa me mandou ou às vezes você tá ali no facebook vamos ver o que tem de novo o que aquela pessoa fez e instagram instagram é melhor aí sabe fuçando a vida dos outros porque você tem muito tempo pra essas coisas muito mesmo e aí vai falar um pouquinho vai falar de Deus não tem tempo pra nada é só aquela oração o nome de Jesus amém ah não precisa ler uma página tá bom tá bom gente isso é amor a Deus? tem certeza que é? quem que você ama? as coisas daqui ou as coisas de lá? então abre seu olho abre seu olho tenha cuidado que você pode falar que você ama a Deus mas lá dentro você não vive isso a sua vida não mostra isso você acaba sendo uma pessoa falsa presta atenção tá? se você você vai se perder e um dia você vai chegar diante de Deus e o que que vai acontecer? tá se movimentando aqui minha perna tá indo pra um lado pro outro mas eu queria orar com você agora e eu quero orar pra aquelas pessoas que olhando pra mim sabem que fazem errado sabem que estão meio a meio mas se você quiser aquela aquela pra Deus focando só em Jesus então eu vou pedir pra que você fique em pé fique em pé se você por exemplo precisa de um conselho e você quer seguir Jesus mesmo quando você acordar faz o seguinte você quando acorda vai ler um pouco a palavra de Deus pode ler um versículo que seja um versículo mas medite nele o dia inteiro fica pensando nele memoriza repassa estude o versículo palavra por palavra Deus Deus o que que é isso eu não tô entendendo busque conhecer no ônibus enquanto você tá em pé né aquela coisa cheia para e pensa em Deus pare e pense faça uma pausa fique refletindo por favor Deus me dá um conselho me dá uma coisa aqui eu não quero errar eu quero aprender me ajuda isso é amor a Deus é praticar o amor a Deus porque se você se passa como inocente como uma pessoa que você é ignorante por não saber dessas coisas então abre seu olho comece a aprender mais de Deus eu já falei pra você por favor gente isso é muito sério não se conecte com as coisas do mundo tá senão você vai sair perdendo desculpa vai chegar um momento que você não vai poder voltar atrás e o que vai acontecer daí hoje você pode andar com Deus amém vamos orar então Senhor Jesus eu queria te agradecer agradecer mas eu também queria te pedir pedir pra que em nome de Jesus Senhor abençoe as nossas vidas nós não queremos estar ligados com o mundo com as coisas do mundo nós queremos estar ligados com Deus nós não queremos imitar as outras condutas aquelas condutas que são erradas não, longe de nós isso nós queremos andar com Deus queremos que o Senhor seja nosso referencial nosso modelo aquilo que é de bom em nossa vida Deus cuida de mim cuida de nós cuida das vidas que estão aqui Deus queremos andar com o Senhor Jesus sempre e sempre pedimos em nome de Jesus pra que o Senhor dê pra cada um de nós que está em pé né as pessoas que ficaram em pé coragem coragem de ter essa vontade de ler a palavra de Deus uma vontade maior de praticar da palavra a Senhor é uma pessoa pura é uma pessoa santa uma pessoa em sintonia com o Senhor nessa unidade Senhor porque Senhor é um mandamento que vem do céu é uma coisa sua que nós nos preocupemos com as coisas do céu e não com as coisas da terra nós não queremos amar o mundo Deus queremos te amar em nome de Jesus Senhor Amém